Não sei pra vocês, mas esse é o sextou da família Bora Todo Mundo Então... Bora Todo Mundo! Bora Todo Mundo! Olha lá, mais uma estradinha apertadinha pra gente passar, ó Caminho da praia, vamos ver se a gente chega lá Se for, se vier alto meio quilo grande de frente, não passa os dois, tem que achar um lugar Olha lá, tem até a placa dizendo que não pode, ó Ficar arrumada lá, pra passar, é nada disso Andar Minha preocupação é sempre os fios baixos Tinha uma galinha que eu ia pegar pra pegar Tinha que pegar a galinha, né? Olha lá, gordas, suas pedras Pedras gordas Olha lá, aqui está Olha isso, gente! Será que uma turma passa nesses gai? Caramba! E aí, o que você está achando? Ah, o fio, o fio, o fio, o fio Quando é o fio... Passou E aí, o fio não precisa comprar E aí, o fio não precisa pedir E aí, o fio está na palha E aí, o fio não precisa baixar Baixou tudo? E aí, enquanto posso chegar? Baixou? 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 Graças! Agora é terra Para ajudar o público Aqui no Iverland falava mesmo que era terra, mas era firme Mas que mal que você vai pegar a estrada aí, essa é toda É essa aqui, ó Meu Deus, amor, não? Olha o fio, olha o fio, olha o fio Isso aqui não vai passar Não, não passa, não passa Vai na outra Mas na outra não vai sair do lugar que é A outra vai para o outro lado Teria que pegar uma vassoura e erguer esse fio Amor, mas olha a estrada Amor Mas o caminhão passou, né? Olha, pessoal, o lugar que a gente está entrando para ir para a praia Super, super estreito, nem sei se vai passar Tivemos um problema com o fio Olha isso O Mike e a Mirielle estão indo na frente para olhar Olha, olha a ver Olha, olha a ver Ó, sim, vai um pouquinho mais pra frente porque eu vou passar a roda de uma vez aqui pra que se for um buraco não afunde, tá? Tá. O que é isso? Eu não sei. Vamos morrendo. O que é? Bora o mercado. Bora. O que é que é isso? Parece que eu tô indo pro fim do mundo. Um lugar desse. Como é que um caminhão passou aqui, papai? Ah, eu não sei, mas tava lá. Nossa, uma casa no meio do nada. Eu acho que isso é motivo de medo, né? Será que tem alguém... Um quilômetro e meio. Um quilômetro e meio. Mano. Malu. Miriel vai com um veículo próprio. Ela levando um veículo dela ali na mão. Meu Deus, onde a gente foi se meter? Esse Vitor que ajudou os outros a passar para fazer a volta. É fácil? É difícil. Muito grande. Muito grande. Cuidado aí. É a terra de nós, os panameiros. Os panameiros somos uma rua anterior pedra gorda. É verdade. Olha o que é dulce aqui. Os pavos, os pavos. Para a Navidad. Vamos fazer um assado? Sim. Na praia. A gente nem se deu conta dessa daí, né? Passa tranquilo. Você pode ir? Sim. Você tem caiaque todo arriba. Que bom que se levantou muito tarde hoje, hein? Ah, 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 ah. Eu estava com uma caixa. Eu fui de cabeça de uma goma. Ah. Ayer, um amigo, meu compadre, um filho, acabou de nascer. Ah, sim. Eu me levantei temprano. Eu me levantei temprano. Porque quando eu me vejo assim, eu me desperto tarde. Toda semana trabalhando. Toda semana trabalhando. E ayer, já terminamos de trabalhar. E nós fomos tomando um par de pintas. E não, para a casa. Eu me levantei temprano. Eu me vejo. Eu me vejo. Eu me vejo. Que pensou? Que pensou? Não, eu pensava. Porque lá vai na pintas que te estava dizendo. Aí vi uma gringa. Uma gringa. Ah. E aí se foram. E aí, às vezes, os amigos. Nós vivemos em busos assim. Mas um pouco mais pequenos. Não tão grande. Mais pequenos. Mas eram em casas rodantes assim. E sempre vinha. Mas eles já se foram. Deixaram a pintas. E aí, a pintas já não a tinham. Eles pensou que era ela? Eu pensava que era ela. Por isso que eu lhe disse a ele. Uma gringa. Me dizia que era 라고!! Por isso que ele tem umaore. Eu estava derrotando. Vou para eles. Eu vou para eles. Vamos para Estados Unidos, ,Ent 2016? Vou ser americano. Sim então. O brasileiro. O que você gosta mais? A brasileiro? Gente do céu, só a gente mesmo que faz um trem de assim. Por isso mesmo eu te digo, essa é a pléia de nós. Todos os três encontram. Eu e agora, eu ando por lá. Eu ando por lá, porque meu irmão anda pescando. Ou talvez eu possa ficar até agora por lá mesmo. Meu irmão anda. Mas o trabalho é pescar, nós pescamos. Mas graças a esta semana ganhou puro camarão. Esta semana era Lagostinho. Que rico! Lagostinho e camarão. Para conhecer outros países só necessita uma coisa. Agarrar sua bolsa e ir. Porque você pode trabalhar na carretera por aí em outros países. Você vai ganhando a plata tranquilo. Assim como nós. Nós. Eu trabalho em linha. Então, eu vou mudando de país. Mas eu continuo trabalhando. Eu agora tenho 23 anos. Sim, é muito bom. Sim, graças a Deus. Eu aprendi muito. Bastante coisas. Não, muito mais coisas. Quanto a todos. Eu trabalho em soldaturas. Plômeria. Eu trabalho com albaixões. Tudo, velho. Construção. Tudo. Tudo o que é construção. Eu trabalho com albaixões. Veremos uma família aqui. Tudo, meu. É tudo, meu. E aqui, tudo. Aqui também? Aqui também? Aqui é lugar. Aqui é lugar. Aqui é lugar. Aqui é lugar de Guarumi. Todos somos famílias. Gente, conseguimos regressar com a ajuda do Victor aqui. Victor, Mike, Thiaguinho. Todo mundo ajudando. E agora sim, vamos a La Playa Perdemos mais ou menos umas duas horas e meia Não vai entrar não? Ai, pera, por aí Agora vamos, gente Eles não estão deixando eu entrar ali O motivo a gente não sabe Tem que pagar, olha, chegada Vamos, vamos Vamos, vamos Não se cobrou por quê? Sim, porque somos pescadores Então temos um equipo Sim, passamos Você pode ir? Sim, sim Somos pescadores Vitor é pescador de verdade Estava falando para nós Então... Vou falar em português Gente, o Vitor é pescador mesmo Aí ele foi lá, conversou com a mulher E ela deixou a gente passar Porque os rapazes me deram 10 dólares Olha como é diferente aqui Olha como é diferente aqui Que bom Aqui é 10 dólares por veículo ou por pessoa? Por veículo Minimamente este carro Não vai deixar passar Os buses não deixaram passar para a playa Não deixaram Não deixaram Mas nós somos pescadores Sim, claro E ela me disse Que o Vitor não pode Não deixaram Não deixaram De repente Sim, eu pensei que Ela não tinha deixado passar Olha, esses carros que estão aí Estão recomendo a cerveza E essas coisas aí Estão luchando para levar a cerveza Ah, não se pode levar cerveza? Não, não se pode levar aqui Mas lá há cantinas para comprar Ah, entendi E tem tudo isso Ah Que bom Então eu penso que nós passamos Na calle de Vitor Porque temos que agarrá-lo Vamos sair um pouco para os outros passarem Wow Olha lá embaixo que bonita linha Olha lá embaixo Olha lá embaixo Olha lá embaixo Você passa aqui, Vitor? Sim Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos só! Passa esses carros lá! Eles colocam lá! Por aí? Ok, vamos lá! Ok! Vamos lá de volta e abaixo, vamos lá de volta! Vai, vai! Ah! Vem aqui para trás para que o senhor morro! Vamos lá! vamos lá vamos lá eu comprei um eu comprei um um lanche de carro tudo bem onde vamos ficar? lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá está bonito aqui não vai sair vai sair um monte de terra para cá então vamos lá para ir lá não pode ir lá E aí tem muita arena Muita arena? Tu crees? Olha, dá-me, 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 dá-me O terreno ali é duro, mas a gente tem aqui Porque em Chiapas nos sentamos na arena Ah, é doce? Eu sei, mas vamos tocar o terreno pra ver Se a gente caça aqui na grama estava bom Desce aí pra você ver Perdão Sim, 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 sim Seguro? Não Seguro? 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 É, gente, aqui vai ser nosso quintal hoje Que beleza Que beleza Conseguimos Conseguimos, Tiaguinho Que bom Que beleza Seguro?! Coète Co粉 Co Está gelada? Não, mas está Está gostosa ou não? Está gostosa Olha que praia bonita, gente Pura, mas pura Não, não, não Mas é uma casa rodante Uma que? É uma casa rodante Pode olhar, não é um autobus Não é um autobus para comercio Nós moramos lá dentro Você está lá dentro? Identificação Você vai ter que mandar esse vídeo Vitor está falando que essa é a melhor cerveza que tem em Panamá É o leite Vamos lá Vamos tomar por mim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau.